A tradução é um eco do original e eu ao traduzir tento exatamente ser eco do autor. Eu sinto-me um pouco como um leitor privilegiado. Que se tem que deixar envolver completamente no contexto, mas que tem de ter um distanciamento completo para poder enfrentar os desafios que o texto lhe coloca. O desafio que é conseguirmos captar na nossa língua, na língua portuguesa, algo que o autor tentou transmitir na sua própria língua. Isso é o que mais me fascina. O humor é muito difícil de traduzir. Há muitos jogos de palavras e muitos trocadilhos que dão imenso trabalho e que requerem muita criatividade. Sente na minha vizinha de cabeceira um bloco de notas e uma caneta, porque muitas vezes há uma palavra, um termo, uma expressão, uma coisa qualquer, que na altura não me vem à cabeça e deixo-me com aquilo na cabeça e durante a noite acordo. Ah, já sei, é isto assim, assim. Se eu conseguir fazer rir o leitor na língua da tradução, tanto como eu rio quando li o original, ganhei. Pronto. Eu tento adaptar e acho que isso é um processo interessante e que me estimula exatamente. E em português eu tenho que estar mais atento para conseguir passar a mesma energia e a mesma emoção, mas sem que o texto fica só estranho, porque as línguas comportam-se de maneira diferente. E quando estamos a falar de livros traduzidos, estamos a falar de livros que remetem para outras realidades. Nós não nos podemos esquecer que o livro vai ser lido por alguém que não pertence à mesma cultura e que muitas vezes, se for um autor do passado, não pertence à época em que foi escrito. E eu dou-me conta, quando estou a traduzir um autor do século XIX, que, nas suas palavras, ele continua vivo, porque o que ele diz continua a fazer-me rir, continua a ter aspectos muito atuais que falam da sociedade hoje em dia e isso é incrível, porque a grande literatura atravessa os tempos. Eu acho mesmo que é preciso gostar do que se faz. Podemos sempre voltar a ler e voltar a mudar, porque as coisas não são fixas e porque há mil maneiras de dizer a mesma coisa. E por isso, há um momento em que temos que dizer, acabou. Há livros que nos custa mais, que me custa mais ver partir do que outros. Quando chego ao fim, é de um livro bom, são dois sentimentos. É a sensação de que bom que isto ficou, que história tão gira, e ao mesmo tempo, há que pena, como é que eu amanhã vou acordar sem a Lucy, sem o John, sem, enfim, sem estes personagens. Uma das coisas melhores é realmente receber o livro e ver as palavras que enviámos em formato Word a aparecerem nas páginas. Alguém está a ler um livro traduzido por mim e está a gostar. É aquela sensação de missão cumprida. É um orgulho muito grande mesmo. O que eu gosto mesmo é de recriar histórias. É sempre uma reescrita fiel, mas é uma reescrita. Quem disse isso maravilhosamente bem e que nos prestou uma homenagem sentida foi José Saramago. Ele disse que os escritores fazem as literaturas nacionais, mas são os tradutores que fazem a literatura internacional. Que não devemos nem excluir, nem privilegiar só determinadas literaturas devido à nacionalidade. O mais importante, acima de tudo, é ler. Ler muito, ler o que se quiser. Não há livros bons, não há livros maus, não há livros obrigatórios. Sobretudo para os pais, ponham-nos a ler em inglês, em francês, em português, em alemão, no que for. Gostam de ler livros estrangeiros, leiam-nos em traduções ou aprendam a língua se quiserem. Gostam de ler autores portugueses, ótimo também. Mas alimentem aos vossos filhos e alimentem às crianças e às vossas crianças o gosto pela leitura. Ler enriquece e aumenta o vocabulário e expanda o nosso mundo. Gostam de ler autores portugueses, ótimo também.